Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, tá? Olha só, o Vital daqui a pouco tá começando. 30 anos do Vital, essa edição de 30 anos já desse festival tradicional. Vou pedir pro Felipe Costa mostrar pra você de casa que a Secretaria de Segurança Pública preparou um esquema especial de segurança com aproximadamente 500 agentes da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e também, é claro, vai contar com a Guarda Municipal aqui de Vitória, tá? A festa vai acontecer aqui no Sambão do Povo, na capital, expectativa de 40 mil pessoas. Hoje, sexta-feira e também sábado, são mais de 15 atrações, entre elas Belmarques, Duval Lelis, Léo Santana, Xande do Harmonia, por aqui a situação tá começando já a movimentação, daqui a pouco o pessoal vai chegar pra poder entrar aí e curtir o Vital. Agora vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui de Vitória, mas não saindo, daqui a pouco a gente vai se transportar lá pra Vila Velha, porque hoje começou o festival Movimento Cidade, Inclusive a nossa equipe esteve mais cedo lá no Parque da Prainha e conferiu tudinho. Confira. Na área do evento, os profissionais faziam os últimos ajustes. Enquanto isso, uma fila se formava do lado de fora. O público estava ansioso. Espero encontrar muito o show e ver as batalhas de MC que vai ter, e principalmente o do MC, que é um dos cantores e produtores que eu mais gosto. E pensa num pessoal estiloso. Foi eu que fiz, eu tenho muitos hobbies sobre maquiagem e sobre vestimenta mesmo. Eu vim com um look mais doidinho assim, um look mais rock assim, um look bem mais diferente. A sexta edição do festival Movimento Cidade abre espaço pra diversidade cultural e pra pluralidade. Por aqui, além de atrações musicais, também vão ter galerias a céu aberto de arte urbana, oficinas e mostras de cinema. O festival Movimento Cidade, ele conta com diversas linguagens artísticas. A gente tem mostras de cinema, temos shows musicais, temos oficinas, temos arte urbana. Isso tudo com acesso democrático e gratuito pro público. A Uiratine é artista urbana. Veio de Manaus para expor. O que eu vou fazer é um mural falando sobre o tucupi, que é um molho tradicional da região norte. O festival começa nesta sexta-feira e segue até domingo. Dessa vez, o evento acontece na Prainha, em Vila Velha. Para curtir, basta levar um quilo de alimento não perecível. Só chegar, que o acesso é gratuito, chegue cedo porque o espaço tem limite de lotação. E a gente está com uma expectativa de público de 30 mil pessoas, somando nos três dias. Entre os artistas, o cantor Silva, que vai estrear a nova turnê Encantado durante o festival. O artista Capixaba convidou a galera. Estou passando aqui para convidar todo mundo para a estreia do meu show Encantado, da minha turnê. E vai acontecer ali no Movimento Cidade. Vai ser uma honra começar a minha turnê aqui no estado, porque eu acho que me dá sorte. E espero todo mundo lá nesse domingo agora. Obrigado. Obrigado.